Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias de hoje num programa especial. São as retrospectivas da nossa programação de 2019. Envolvendo as matérias apresentadas tanto de culinária, de turismo, porque afinal é uma época em que você está junto com a sua família, em que você aguarda também a chegada do ano novo, sim, 2020. Mas além disso, eu quero agradecer desde já a Deus, a você, em todo o Brasil pela sua audiência, a você também que nos assiste em 240 países diferentes, e mais, acompanha a programação diária do Tele Brasil Notícias aqui através da TV Sinec. E lembrando que o programa de hoje, além de ser especial, nós teremos na sequência, depois da retrospectiva, o Polícia em Ação atual para você. Então aguarde, depois dos comerciais, retrospectiva 2019. Retrospectiva Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Retrospectiva Tele Brasil Notícias. Se você gosta de queijo, a cidade de Araxá, em Minas Gerais, é uma cidade tradicional e culturalmente envolvida na produção artesanal de queijo. Sim, porque o modo artesanal de se fazer queijo em Minas é um patrimônio imaterial, cultural e material brasileiro. Inclusive é considerado artesanal a produção elaborada através de métodos tradicionais, como no caso, usando-se o leite da própria fazenda. Mas, por se falar em queijo, vamos conhecer esse processo de queijo que torna tão especial o queijo da cidade de Araxá, em Minas Gerais. 4h30 da madrugada. O dia nem clareou. Nessa pequena propriedade de 25 hectares, na zona rural de Araxá, o vaqueiro César já está de pé. Está na hora de buscar as vacas no pasto e levá-las para a Ordenha. E ele chama todas pelo nome. Vai, Kelly. Ô, Kelly. Vai, Katrina. Vamos, vamos. A raça é o girolando, conhecida pela boa produção de leite. Graças à mecanização do processo, a Ordenha das 100 vacas termina ainda de manhãzinha. Aí nós vamos trazer nela, chega aqui, faz o teste da caneca. Aí o leite já vai lá, sai canalizado aqui, já cai lá dentro da queijeira. São retirados, em média, 1.800 litros de leite por dia, a base para a produção do queijo. O leite é canalizado até a queijaria. A Ordenha é mecânica, como você acabou de ver aí. Mas a produção do queijo, ela é toda artesanal. O que faz com que muitos queijos produzidos aqui em Minas, como os da região de Araxá, sejam diferentes. Graças ao domínio de uma técnica singular, que é passada de geração para geração. Aqui trabalham cinco queijeiras. Nesse processo todo manual, que pode durar um dia inteiro, uma das primeiras etapas é separar o soro da massa, que vai dar origem à iguaria. Aos poucos, a massa vai sendo apurada. A conta é simples. São necessários 10 litros de leite para 1 kg de queijo. Agora, o momento mais importante para garantir o sabor especial, a extração do pingo. O pingo, na realidade, é a concentração de bactérias láticas boas, que vão dar sabor característico ao queijo. Que cada propriedade dá um pouquinho de diferença no sabor, justamente pelo pingo. Os quase 4 mil quilos de queijo feitos na fazenda do Alexandre, tem tempos de maturação diferentes. Podem variar de duas semanas até mais de 60 dias. A combinação de tantos elementos compõe o terroir, premiado em um concurso mundial na França, a terra do queijo. O que ganhou na França é o que eu passo a resina azul, que é o mesmo queijo. Na hora que ele está com 30 dias de maturação, a gente passa resina. A resina é feita de caseína, própria para o consumo, tem todas as liberações, pode ser usada. E ele muda um pouquinho as características da maturação, porque o queijo vai secando com o tempo. Então ele passa a secar mais lento e vai agregando sabor, mais qualidade ao sabor dele. E foram os ensinamentos do avô que inspiraram o Alexandre a transformar o sonho em negócio. E ele decidiu empreender. A embalagem a vaco garante a conservação dos queijos que saem de Araxá e são distribuídos para lojas, mercados e empórios de todo o país. Mas antes de terminar a nossa saborosa matéria, o Alexandre também ensina como partir para aproveitar todas as nuances do queijo de Araxá. O ideal do queijo é as fatias, quanto mais finas, melhor. Parece que o sabor fica mais intensificado, você consegue apreciar melhor, ver a diferença de cada propriedade, da qualidade do queijo de cada produtor. E a gente ainda tem a brincadeira aqui de a diferença do mineiro para o paulista cortar o queijo, né? O mineiro, quase todo mundo é entendedor de queijo. Então, o mineiro, o certo de você cortar o queijo é você começar daqui e ir levando. O paulista já chega e mete a faca lá no meio igualzinho e corta um bolo. Já tira aquelas cunhas grandonas. Você não vê a textura da massa, você não vê a qualidade da massa e o sabor também. Você não fica sensível, fica diferente. Retrospectiva. Tele Brasil Notícias. Bom, vamos falar um pouquinho da agricultura, mas aquela agricultura familiar que hoje movimenta 25% do PIB da agricultura brasileira. E olha, as mulheres realmente têm um papel bastante importante nesse processo e inclusive foi lançado recentemente a mobilização pelos direitos das mulheres do campo. As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro de 2020, inclusive pelo seguinte endereço, rurais.saf.agricultura.gov.br O aroma é inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram de sair do forno. A massa bem sovada é indício de nova fornada de biscoitos de queijo. São produzidos aqui 16 produtos com certificação, entre eles pães especiais. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento de contagem, que se tornou real em 2016. O negócio que começou há três anos é um verdadeiro sucesso. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos. E o faturamento mensal de cada uma delas é de R$ 1.200, três vezes mais que a expectativa inicial. Para a gente é uma grande realização, um empoderamento que era praticamente impossível. Tinha mulheres que não sabiam fazer um bolo. Hoje a gente tem todas qualificadas. Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é Rosária, que perdeu o marido há dois anos, ficou sozinha com seis filhos e caiu em depressão. Foi o projeto que lhe devolveu gosto pela vida. E para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu 15 dias de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. A ação culminou em 15 de outubro, data que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Chamar a atenção para esse tema, através de uma campanha como a que nós fizemos agora, tem muito esse objetivo, de trazer todo o protagonismo da mulher dentro da agricultura familiar brasileira. A campanha prossegue com atividades até o final do ano. Uma delas é o concurso para selecionar empreendimentos inovadores de mulheres rurais. Para que eles sirvam de exemplo, em todo o Brasil, de que é possível, de que existem inúmeras mulheres fazendo a diferença no setor primário. Retrospectiva Tele Brasil Notícias Vamos falar um pouquinho de Brasília, que é uma cidade cheia de alternativas de passeio naquele passeio tradicional do bate e volta. Isso mesmo. A maioria dos feriados de 2019 cai nos finais de semana. Isso acaba diminuindo a folga de qualquer pessoa. Aquelas folgas prolongadas nossas. Você descia lá para a Baixada. Aqui em São Paulo a gente descia a Baixada Santista. Mas no caso aqui, isso não tem impedido lá em Brasília que aqueles passeios de bate e volta aconteçam. E a pessoa acaba se aventurando, buscando um descanso, uma descontração, para sair da agitação do dia a dia. No entanto, em Brasília não faltam lugares como também em outros estados. Um desses destinos está a apenas 79 quilômetros de Brasília, Formosa, Goiás. Onde além de muitos rios e cachoeiras, tem rapel para iniciantes. Cordão! Nossa equipe foi conhecer esse passeio de aventura, que começa com medidas de segurança, como manter cabelos presos. A gente contempla uma região muito bonita, que é a de Formosa, né? Além do buraco das andorinhas, nós temos uma outra diversidade de cavernas, assim como cachoeiras. Mas, infelizmente, nem todas estão abertas ao público. Porque, infelizmente, Formosa tem muita questão da monocultura, a pecuária e tal. Então, isso aí impede um pouco o turismo. Mas nós, na região, temos lugares incríveis. Um deles é o buraco das andorinhas, né? Que você... é uma dolina de colapso, né? Que é uma formação de caverna, onde houve um desmoronamento e formou essa caverna, né? Onde daqui, da entrada até lá embaixo, são aproximadamente 180 metros. O rapel em si é uma parte das mais seguras da caverna, porque o rapel você está preso, está em segurança, com todos os EPIs, equipamentos de progressão individual. De acordo, a descida foi muito tranquila, apesar da aterrissagem de principiante. Já a trilha dentro da caverna, por ser muito íngreme, exige mais esforço físico e cuidado. Tudo recompensado pelo visual e pelo banho gelado, mas revigorante, antes de enfrentar a subida de volta. Praticamente todo final de semana, a gente traz pessoas aqui, né? Tem muitos estrangeiros, muitas pessoas que realmente estão procurando. O buraco das andorinhas ainda não está tão conhecido, né? Você nunca viu nada igual? Não, a verdade não. Na Colômbia tem, claro, lugares onde fazer rap, onde ir para uma cachoeira, um lago. Mas como aqui, não, eu nunca vi isso. Eu achei muito legal. Você sempre faz esses passeios bate-volta de natureza? Sim, eu gosto bastante. E aqui a gente veio conhecer, porque todo mundo já falou muito bem. E quem, às vezes, tem medo de vir e não conseguir fazer, pode vir, que é tranquilo. Retrospectiva. Tele Brasil Notícias. Você é uma pessoa que está satisfeita com o seu nome? Ou tem aquele problema de homônimos, de apelidos, que você não gosta, né? Agora, mudança de nome. É uma coisa possível? O que a lei, a legislação, mostra se há possibilidade de se alterar o seu nome? E qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito? Me chamavam de Alain em casa, porém, na escola, me chamavam de Alon, com O. Porque o meu pai, quando me registrou, saiu um nome errado, uma letra errada na minha sexta-não de nascimento. E ele não percebeu e foi embora para casa, sim. Cheguei para trocar a identidade, né? Eu quero incluir o novo... Trocar, né? Ele vai ser de nome de casamento, eu quero incluir esse nome. Pergunta, mas por que? Eu falo, não, eu peguei o sobrenome da minha esposa. A legislação, ela prevê que o nome é um direito de personalidade. Lá no artigo 16, a gente tem a proteção do nome e prevê que o nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome. Em relação às possibilidades de alterações, existem... São consideradas como exceções. A regra, realmente, é a imutabilidade do nome. Mas muita gente já pensou em mudar o nome. Apesar da regra da imutabilidade prevista na Lei 6.015, existe a possibilidade de alteração em alguns casos. E, por vezes, é necessário um processo na justiça. É o que acontece quando o nome é considerado vexatório ou que contenha erro ortográfico. No caso de adoção, os novos pais também podem requerer a alteração. O uso prolongado e constante e apelidos públicos e notórios também podem justificar a alteração no registro, que, neste caso, será para inclusão. Quando eu entrei em idade escolar, me chamavam de Alon e eu falava, meu nome não é Alon, meu nome é Alã. E as pessoas, mas está aqui, está escrito, as professoras falavam, a diretora falava, eu chorava. Então, comecei a pesquisar, a ver como que funcionava, até conseguir convencer meu pai para que eu formasse com o nome correto, fosse para a faculdade com o nome correto, que a gente entrasse com o processo para mudar o meu nome. E aí, meu pai entrou com o processo, mas não foi tão fácil e simples como é hoje em dia. É uma ação declaratória, então você vai expor os motivos pelos quais você quer aquela alteração, o juiz vai analisar, ouve o Ministério Público e, geralmente, em seis a oito meses, no máximo, a gente tem uma decisão definitiva. Fiquei muito contente porque, finalmente, eu estava sendo chamado pelo nome, que eu entendia que era o meu desde sempre. Acabaram esses constrangimentos de ter que explicar para as pessoas porque o meu nome, na certidão de nascimento, era um, e o meu nome, como me chamavam, era outro. Então, isso não aconteceu mais, ainda bem, e eu já formei como Alã. Casos considerados menos complexos podem ser resolvidos em um cartório de registro. Quando a alteração se dá por causa de casamento, divórcio ou viúveis, mudança de gênero, ou ainda quando a pessoa atinge a maioridade. Nesse caso, a lei prevê um prazo de um ano para que ela faça a alteração do prenome. Esses procedimentos administrativos em cartório não têm um tempo limite, mas eles são sempre muito rápidos. De um a 15 dias. É assim, é o que a experiência nos mostra. A mudança no nome após o casamento é uma tradição antiga. O acréscimo era obrigatório para a mulher, mas a situação começou a mudar a partir do Código Civil de 2002, quando o marido ou companheiro adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Esse tipo de situação ainda é pouco comum. No entanto, na casa da Ana Amélia e do Demerson, a história foi diferente. O casamento foi em 2013, 11 anos depois da mudança. no Código Civil. Mesmo assim, o casal ouviu no cartório que a alteração no nome de Demerson poderia não ser aceita. Aí eu falei para a moça, ele que vai aderir o meu sobrenome. Daí ela falou, olha, não é certo que vão aceitar, talvez o juiz mande voltar. Aí, de primeira mão, a gente ia tirar um nome e colocar, né, só o sobrenome. Daí ela falou assim, é mais burocrático, então é melhor continuar o nome dele, colocar mais o seu, que aí corre menos risco de voltar. Aí eu falei, não, vai ser tranquilo, eu tenho certeza que não vai voltar. Aí ela falou, então tá bom, então manda. Aí mandamos. E aí deu certo. E esse acréscimo do sobrenome do cônjuge pode ser feito ao longo do relacionamento. O entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou o pedido de mulher que queria uma nova retificação no registro civil, para acrescentar outro sobrenome do marido, sete anos depois do casamento. No pedido, a mulher afirmou que o acréscimo se justificaria pela notoriedade social e familiar do outro sobrenome. O arranjo foi considerado possível pelo relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, por não haver vedação legal que impeça que o acréscimo seja solicitado ao longo do relacionamento, especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa da forma como é reconhecido socialmente. De acordo com o relator, a alteração do sobrenome da mulher foi apoiado pelo marido, sendo esse direito personalíssimo, por retratar a identidade familiar após sete anos de casados. O registro de nascimento é o primeiro instrumento de exercício da cidadania, e é ele que garante os direitos fundamentais de uma pessoa. Como milhares de crianças deixam de ser registradas, a meta da Organização das Nações Unidas é reduzir o que eles chamam de subregistro a menos de 5% no primeiro ano de vida. No Brasil, essa taxa é de 1%. Por ano, são registrados mais de 3 milhões de nascimentos no país. O registro é gratuito e deve ser feito em um cartório de registro civil. O nome da criança é de livre escolha dos pais. Porém, o oficial pode se recusar a registrar o bebê, caso considere o nome vexatório que expõe a criança ao ridículo. E veja que quando a gente recusa, a gente põe por escrito para o pai e para a mãe a razão pela qual a gente está recusando e alerta aquele pai ou mãe que ele tem o direito de requerer que o próprio cartório mande o processo para o juiz. Então, a gente apresenta as razões, encaminha para o juiz e lá ele vai poder defender aquele nome. E o juiz vai decidir. Há estudos aí que dizem que a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Então, a gente tem que ter cuidado com esse nome. Estamos apresentando Retrospectiva Tele Brasil Notícias Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186 Retrospectiva Tele Brasil Notícias Queremos agradecer você que faz parte da rede de comunicação da TV Sinec. Por exemplo, o pessoal da TV Estrela do Sul, que sempre está acompanhando o Tele Brasil Notícias e você também de outras regiões envolvendo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, enfim. A gente agradece exigir a sua audiência. E vamos agora falar um pouquinho de um assunto que é bastante interessante, mas é para você que é aí. Que Belo Horizonte, que é mineiro, não é isso? Belo Horizonte recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia. E isso aconteceu na semana passada. A Unesco deu o título à Cidade Criativa de Gastronomia. Esse jeitinho mineiro de cozinhar, tão conhecido em todo o país, ultrapassa, inclusive, os limites da capital. Em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma iguaria faz sucessos, faz um grande sucesso a muitas gerações. É o pastel de angu. Já comeu pastel de angu? Hum... Considerado patrimônio daquele município. Ruas e ladeiras tomadas por casas históricas e igrejas fazem de Itabirito, na região central do estado, uma cidadezinha muito charmosa. Além do clima bucólico, quem se hospeda por lá, tem a oportunidade de experimentar uma iguaria típica da gastronomia regional, o pastel de angu. O preparo começa pelas mãos habilidosas da dona Nilda. Depois de peneirar o fubá, ela faz a massa de angu frito. A batidinha garante o ponto ideal. Se os dedos saírem limpos, é porque a mistura está cozida. Depois de esfriar, a massa vai ganhando forma. Vira uma cumbuca, onde será colocado o recheio. Técnicas de preparo centenárias, que antes só podiam ser passadas para quem conquistasse a confiança das cozinheiras mais antigas. Quem fazia, não gostava que a gente usasse a mão assim, nas cumbuca. A gente só poderia fazer a bola. Só a bola. E a gente ficava doida para fazer o pastel. Não, você não sabe. Você pode peneirar o fubá, você pode fazer a bola, mas pastel de angu, não. Desde que conquistou o direito de fazer a receita completa, dona Nilda não parou mais. Hoje, toma conta de uma espécie de associação. Junto com a Célia e a Tânia, produz mais de 700 pastéis por dia. A origem do pastel de angu nos remete ao tempo do Brasil Colônia. Foi nessa época que a iguaria de Itabirito foi criada, segundo a história da região. Mais de 150 anos atrás, duas escravas nas fazendas dos portões, no ambiente doméstico, elas inventaram esse bolinho de angu, recheado com o que tinha disponível na época. Depois de um tempo, as escravas passaram esse conhecimento para a dona da fazenda, que era a Ana Joaquina Lima. E aí, a partir desse momento, começou essa transmissão oral desse modo de fazer, desse saber, né, entre as mulheres dessa família. O modo de fazer o pastel de angu foi reconhecido como patrimônio e material de Itabirito em 2010. Uma ação importante para proteger a história e cultura locais e valorizar ainda mais a fonte de renda de tantas famílias. Foi com um café da tarde bem mineiro que a dona Conceição me recebeu. O cantinho mais gostoso da casa é mesmo na cozinha. Daqui saem delícias que a cozinheira aprendeu com a mãe, mas foi uma antiga funcionária quem a ensinou a preparar o pastel de angu. Aí me ensinou, ela que me ensinou a fazer esse tecidinho aqui, ó. Tá? Assim. E daqui é um miliscadinho que a gente faz. Eu sou um pouco alquimista, sabe? Eu gosto de criar. As mãos da cozinheira não se cansam de inventar recheios para o famoso pastel. O caprese tem tomate seco, queijo minas e manjericão. Outro leva carne de sol, cebola roxa e requeijão. Mas o diferente mesmo é o doce, de goiabada com queijo. E é assim que na terra das riquezas minerais, o destaque vai para um bem realmente inesgotável. O minério acaba. As tradições não acabam jamais. Retrospectiva Tele Brasil Notícias Muito bem, agora você chama aí a sua mamãe ou você mesmo. Pega aí um caderninho, anote as nossas dicas culinárias aqui no Tele Brasil Notícias. Quintais ricos de ingredientes e cozinha repletas de memórias. É, foi aquela cozinha tradicional, né? A chamada gastronomia de raiz. Você que é do interior deve saber. A 50 quilômetros de Belo Horizonte, em Igarapé, as mestras das cozinhas ali, têm as receitas da comida da avó. Hum, que delícia! Bem pertinho da capital, uma cidade conquista os turistas. Passear por Igarapé, na região central do estado, é conhecer a riqueza de sabores que tem por aqui. Quase toda casa de Igarapé tem quintal no fundo. E muitos são assim, com hortas fartas e verdinhas. Quem cuida desse aqui é a dona Lilia. E dona Lilia, tem de tudo aqui, né? Graças a Deus. A minha propriedade tem muita coisa boa. Tem abobrinha d'água, tem abobrinha de porco, tem um mastruz, tem aquela berdoega, tem o chuchu. E esse chuchu, a senhora tem um carinho especial com ele, né? Não, esse, minha filha, é derrupeu o cabelo do corpo, porque esse foi o sustento da minha família, até hoje. Boa parte do chuchu colhido aqui é vendido em sacolões e no ceasa. A outra parte se transforma em pratos deliciosos. Os que a dona Lilia vai preparar ainda levam outros ingredientes da horta. Um deles é a beldroega, uma punk, planta comestível não convencional. Muitas vezes, essas plantas não são consumidas por falta de costume, mas são nutritivas e saborosas. Hoje, a beldroega vai para a farofa, junto com o bacon, o mastruz e o umbigo da banana. Sabores simples e cheios de história. Nossa, esse cheirinho é muito bom, né? Muito gostoso, né? Tudo feito, o ar é socado na hora, e a gente afoga no fogão de lenha, tem mais sabor, mais calor humano. Esse suflê também leva chuchu. O prato faz um sucesso danado e enche a cozinheira de orgulho. Você precisa ver o orgulho que dá. O orgulho na gente, ele sobe, sobe para a cabeça. A gente fica tão feliz. Eu vou ensinar a minha neta, a Júlia, eu já falei com ela. Sou Júlia, você que vai ficar no meu lugar. Porque isso eu tenho que deixar uma semente plantada, para a semente dar fruto. Que esse fruto não pode morrer. Esses saberes tão valiosos, fizeram da dona Lília, uma mestra da culinária tradicional de garapé. No município, é assim que são chamadas as cozinheiras com mais de 60 anos, que por meio de suas receitas, trazem um resgate da memória afetiva. Elas são as guardiãs da gastronomia de raiz, aquela que acabou sendo esquecida ao longo do tempo, e que a gente chama, carinhosamente, de comida de vó. Em 2015, as mestras passaram a ser patrimônio imaterial da cidade. E é claro que nessa visita a garapé, não poderia faltar um doce. Ai, que bom! Sejam bem-vindos! A dona Maria do sindicato, outra mestra da cidade, recebeu a gente na casa dela para mostrar uma receita curiosa. O ingrediente é conhecido por seu sabor amargo, mas nas mãos habilidosas dessa cozinheira, adoça tanto a boca que é difícil de acreditar. Eu experimentei lá em Caldas Novas. E fiquei curiosa, né? Ah, doce de giló, falei, eu quero experimentar. Experimentei, gostei. Aí tentei arrancar deles lá, né, a receita, como, o que faria. Eles não quiseram me dar receita de jeito nenhum. E eu vim na viagem com aquela interrogação, falei, eu vou fazer esse doce de giló. Aí o filho deu certinho. Os meus filhos experimentaram, inclusive, a minha caçula não gostava de giló, comeu e ficou apaixonada. Falou, mãe, que delícia! A cozinha fica no quintal. É lá que dona Maria conta histórias enquanto prepara suas delícias. Hora de levar tudo ao fogo. Junto com o giló, vai o açúcar, a canela e o cravo. Os ingredientes são os mesmos, mas o sucesso da receita está mesmo nas técnicas de preparo tradicionais. Você vai experimentar e vai falar se realmente é um queijinho, né? Menino que é bom tem que comer doce com queijo, né? É claro, minha filha. Tem que ter uma coisa e outra. E agora experimente. Se tiver gostoso, fala. Se tiver gostoso, fica assim. Vou confessar uma coisa pra senhora. Eu não gosto de giló, mas eu achei muito gostoso. Não amarga nem um pouquinho. Não, não é muito bem. Parabéns pra senhora. Obrigada. As pessoas falam, mas não parece giló. Não parece. Relatamente faz coisa boa. Parece um doce de mamão, assim, né? Isso. Muito gostoso. É que parece um doce de mamão. Eu quero também registrar aqui no Tele Brasil Notícias o agradecimento à sua audiência. E a você, empresário, que tem acreditado na nossa proposta jornalística e investido o seu estabelecimento ou a sua marca. Como no caso do Guimarães, em O Palhão, ali no Brás, que oferece tudo aquilo que você necessita em matéria de vime, junco, enfim. Presentes de Natal também você encontra lá. E mais ainda. A rua é o Iapoque 89. E agora no Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho dos brechós. Brechós, que a gente conhece como a loja com um monte de coisas amontoadas, estão mudando em todo o Brasil. Milhares de pessoas oferecem produtos em lojas que nem de longe lembra aqueles antigos espaços bagunçados, como falamos, de outros tempos. Além da organização, esse tipo de comércio hoje em dia dita moda e é, inclusive, referência de sustentabilidade para jovens e adultos. O armário da Dulce é um paraíso para quem gosta de moda. Esse casaquinho, por exemplo, é da grife francesa Chanel. A maioria das roupas foi adquirida em brechós, inclusive peças de marcas caras. Hoje eu procuro muito mais uma roupa que vai durar muito tempo e que ao mesmo tempo esteja em sintonia com a minha personalidade. Não porque está na moda, mas sim porque cai bem em mim. Fernanda também é apaixonada por brechós, mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, ela tinha um certo preconceito. Eu acho que mudou muito o conceito do brasileiro com relação a brechó. Antigamente era aquele conceito de tudo mofado, tudo feio. Hoje em dia não, imagina, é uma loja até mais bonita que muitas outras. O segmento está tão em alta que alguns brechós já estão vendendo pela internet e até virando franquias. É o caso do negócio da Xiomara. Ela calcula que até o meio do ano que vem serão cinco lojas franqueadas. Enquanto isso, o brechó conta com uma rede de sacoleiras de luxo. Formatamos uma micro franquia, que é um brechó bag, que nada mais é que uma bag, que é uma mala com o nosso nome. A pessoa vira uma microempreendedora. É para dar oportunidade mesmo. Tenho conversado com mais de 200 pessoas, Brasil afora. Estou muito feliz com isso. Hoje os preços mais baixos não são o único chamariz das lojas de roupa usada. A questão da sustentabilidade também tem atraído o público. A geração mais nova tem geração que só compra de brechó. É muito engraçado isso. E daí eles estão trazendo os pais. Então você vê que é uma mão... Essa é a história de brechó. Eu falo que é uma via de mão única. Só vai. Retrospectiva. Tele Brasil Notícias. Muito bem. O Tele Brasil Notícias cumprimenta você também aí de Manaus. Inclusive, na sequência, vamos falar aqui então que Manaus foi eleita a sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana. Inclusive, olha só, em 2021, é a primeira vez que esse evento acontece aqui no Brasil. Em São Paulo, gestores culturais de diversos estados se reuniram para discutir os desafios e incentivar a produção de óperas no país. Uma companhia e três teatros nacionais passaram a integrar a ópera latino-americana. Associação que reúne 12 países na promoção da arte na região. Você gosta de ópera? Se não gosta, conheça pelo menos. Esta é a opereta A Viúva Alegre. A montagem, inédita em português, tem produção e direção de Miguel Falabella. Conta de maneira cômica a história da viúva de um banqueiro que herda uma grande fortuna. Foram dez apresentações no Teatro Municipal de São Paulo. Todas com casa cheia e a preços populares. Os ingressos foram vendidos a vinte reais. A ópera ainda é um gênero artístico pouco difundido no Brasil. É preciso atrair e formar novas plateias. E essa mudança já começa a acontecer. Hoje, no Teatro Municipal de São Paulo, o encontro reúne um membros da ópera latino-américa, a OLA. Uma associação da qual fazem parte 12 países, incluindo o Brasil. A gente está feliz que pela primeira vez está se efetivando essa rede. Com essa abertura aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E a partir dessa discussão, a gente consegue dar uma diretriz comum a todas as cidades envolvidas. O que dá uma expansão maior à atividade operística nos países latino-americanos. A cidade de Manaus foi eleita como sede da Assembleia Geral da Ópera Latinoamérica em 2021. A cidade realiza um dos eventos mais significativos do gênero no Brasil, o Festival Amazonas de Ópera. Criado em 1997, exibiu mais de 70 espetáculos para um público de 370 mil pessoas. Eu acredito que agora é justamente nós integrarmos juntamente com a OLA essa frente em busca de um diálogo maior com os outros estados e com outros países integrantes. Não só da OLA, mas das outras organizações que falam sobre a ópera, para que esses trabalhos possam circular e a gente possa realmente movimentar esse mercado, essa indústria e essa cadeia produtiva da ópera. O Teatro da Paz de Belém já faz parte da rede. O secretário adjunto de Cultura do Pará explica que o Estado busca promover o gênero com um festival que existe há 18 anos. Com essa adesão, com a parceria com a OLA e com os outros teatros do Brasil que fazem parte, nós possamos agora trazer, reduzindo custos, dando acessibilidade e fazendo com que esse trabalho se torne mais dinâmico. Retrospectiva Tele Brasil Notícias Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186 Estamos apresentando Retrospectiva Tele Brasil Notícias Bom, vamos falar agora de restaurante, restaurante flutuante. Já ouviu falar? É, atrai moradores e turistas, sabe aonde? Lá no Rio de Manaus. Exatamente, nossa boa tarde ao pessoal de Manaus aí também. E olha, no interior da Amazônia, o rio Tarumã Assu é conhecido como local ideal para descanso e lazer da população. Mas nos últimos tempos também ganhou uma forma, uma característica bastante diferente de negócio. Essa mudança tem a ver com a iniciativa de uma empresária paulista, a Ana Maria, que enxergou a questão dos flutuantes, um bom lugar para difundir a gastronomia naquela região. O rio é o Tarumã Assu, cenário perfeito para um dia de lazer. Nas águas escuras do rio, que fica no extremo oeste de Manaus, centenas de pessoas se reúnem nos fins de semana. Tem sido assim nos últimos anos. O manauara e o turista pegaram gosto por esse pedacinho de sossego. Ponto de equilíbrio, paz, sossego, sem poluição, sem nada. Muito diferente de São Paulo, né? E nos últimos anos, cresceu a presença de casas flutuantes na região, que servem de ponto de encontro para moradores de Manaus e turistas. Mas a ideia de transformar essa região do Tarumã em um ponto turístico não é recente. Imagina só isso aqui, 30 anos atrás. Quem vive aqui diz que dificilmente até embarcações passavam por aqui. Mas uma empresária lá de São Paulo, do ramo de postos de combustíveis, resolveu mudar de vida. Vendeu o que tinha lá para apostar na Amazônia. E construiu um dos primeiros restaurantes sobre as águas aqui dessa região. Esse é o flutuante Peixe Boi. Para chegar aqui, é preciso fazer uma rápida travessia de menos de 5 minutos em pequenas embarcações como essa. Um local aconchegante, onde vive uma mulher corajosa. Filha de imigrantes italianos, Ana Maria Scunha Milho, era empresária em São Paulo. Eu tinha postos de gasolina, trabalhava nessa área e também eu era intérprete italiano e francês, trabalhava em congressos, eventos. Quando Ana Maria veio visitar Manaus em 1988, ficou apaixonada pelo que viu. No ano seguinte, ela comprou um flutuante no Parumã, só para ter um lugar onde ficar durante os passeios na Amazônia. Mas, por ser uma das poucas construções na localidade, Ana Maria começou a ser questionada se o flutuante era um comércio. Pediram para fritar peixe, que eu nem conhecia os peixes da região, como eu já falei, eu só conhecia sardinha em lata, que era sardinha, era só conhecida em lata. Acreditem, pode até parecer que foi combinado, mas não foi. Durante a dona Ana Maria falar sobre o seu primeiro cliente, uma lancha atraca no flutuante. Quem chega é o seu Antonino Oliveira, que é contador. Ele é o primeiro cliente desse flutuante. Há 30 anos, você passava por aqui numa lanchinha pescando, diz a dona Ana. Era isso mesmo? Isso. E aí, o que você perguntou para ela? A gente se aproximou lá e falou assim, escuta, senhora, aí é um bar por acaso? Ela falou assim, não, aqui não é um bar não. Eu falei, mas minha senhora, a senhora faz o que? Ela falou, não, eu não dei para cá. Foi a dona Ana, não é a Ana, né? O flutuante na Amazônia começou a dar certo e Ana Maria deixou os postos de combustíveis para trás e veio de vez para o Tarumã em busca de liberdade, vento no rosto e a paisagem. Retrospectiva Tele Brasil Notícias Eu quero agradecer a sua audiência aí na região de Minas, você de Belo Horizonte, você também do Nordeste, você do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Enfim, alguns lugares que eu estou lembrando. Você aí da Amazônia também, obrigado pela internet, você que tem assistido o Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora um pouquinho da Lagoa Santa, é uma cidade lá em Minas, né? O município mineiro de Lagoa Santa tem um museu no formato de um castelo, exatamente. É o Museu Arqueológico de Lagoinha, Museu Castelinho. Ele foi projetado por um húngaro com o objetivo de abrigar o patrimônio arqueológico que era encontrado naquela região. Mas, parece que as coisas não estão andando bem lá, porque o museu está fechado. Inspirado nas construções medievais, o Museu do Castelinho foi inaugurado em 1972. Um projeto do húngaro radicado em Lagoa Santa Mihaly Baniai. A intenção é de abrigar o patrimônio arqueológico encontrado na região. O museu fica bem aqui na área onde está o Parque Estadual do Sumidouro, que concentra as grutas e os sítios explorados pelo arqueólogo Peter Lund no século XIX. E onde também foram encontrados os primeiros fósseis humanos do continente americano, datados de cerca de 8 mil anos antes de Cristo. No interior do museu estavam expostas à visitação cerca de 1.200 peças e utensílios. Entre elas, três fósseis da raça do homem de Lagoa Santa, descoberta por Lund em 1842 na Lapa do Sumidouro. Érica é a filha do húngaro que idealizou o museu. O primeiro objetivo do meu pai foi salvaguardar as peças arqueológicas na região, na comunidade onde estão os entornos dos sítios arqueológicos. E é justamente isso, sim, que o museu esteja expondo dentro das próprias comunidades, ou no nosso caso, na comunidade de Lapinha, o seu acervo, o seu patrimônio arqueológico, a sua cultura, a sua história. O dinamarquês Lund levou dos sítios em Lagoa Santa cerca de 12 mil fósseis. Posteriormente, muitos outros pesquisadores estiveram na região fazendo escavações, onde também foi encontrado em Confins, em 1975, o fóssil de Luzia, a mulher mais antiga de cerca de 12 mil anos antes de Cristo, que se tem notícia na América. Luzia estava exposta no Museu Nacional no Rio, que em 2018 sofreu um incêndio de grandes proporções. Pouco antes, no mesmo ano, o Museu do Castelinho teve a sua área desapropriada pelo governo do Estado. E foi fechado a visitação por questões técnicas de falta de segurança para a conservação do acervo. Agora, a família do húngaro, a quem pertence todo o acervo, luta para reabrir o Castelinho. Temos uma liminar que estabelece que o museu não pode ser fechado, não pode ficar fechado. Então, o Ministério Público está, inclusive, conosco nesse sentido de que a liminar seja cumprida, que o museu seja reaberto. Retrospectiva Tele Brasil Notícias Bom, chegou aquele momento em nosso telejornal de apresentarmos coisas do dia a dia. E para você também que se dedica à arte do artesanato, que é uma coisa que descontrai, relaxa, né? Por exemplo, você do lado de casa sabe o que é fuxicos? Eu estou falando isso porque ele é o tema da exposição Torços e Outros, da artista Zélia Mendonça, que está no Museu da Moda, lá em Belo Horizonte. Vamos à matéria. Florzinhas que nascem de retalhos. Do que seria descartado, surgiram os fuxicos. Trabalho manual que enfeita roupas e vira arte na exposição Torços e Outros, no Museu da Moda. O fuxico apareceu na minha vida enquanto eu era muito criança, porque minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs mais velhas já faziam em casa o artesanato e sempre o fuxico estava presente. Além de enfeitar as roupas, esse artesanato pode ajudar a complementar a renda e transformar realidades. A Carmi dá oficinas para ensinar essa e outras técnicas. A gente está trabalhando, inclusive com cursos complementares até, com a intenção de que a gente forme uma pequena cooperativa, onde elas vão estar assim, podendo estar trazendo uma renda a mais para casa. Enquanto costuram, as mulheres conversam. Nos fuxicos vão vivências e histórias. Uma verdadeira terapia que trabalha aspectos lúdicos e artesanais. E é um momento que a gente até poderia estar chamando mesmo como trabalho de fuxico. Mas um fuxico gostoso, onde você uma vai ajudando a outra. E esse grupo a cada dia mais está crescendo. Tele Brasil Notícias E está começando no Tele Brasil Notícias o nosso quadro Polícia em Ação. Que, aliás, sempre tem novidade. Nós agradecemos o apoio do Cabo Gleidson, aí da Polícia Rodoviária Militar, que sempre nos envia matéria. Mas, a partir de agora, em 2020, teremos aí o CODE Brasil participando, através do Douglas, com a sua colaboração. Para você que não conhece, o CODE Brasil é uma escola de detetives e peritos que são formados ali pela CODE Brasil. Onde é oferecido cursos, acessórios para detetives, migração, renovação das carteiras, certificados, identidade de investigadores, né? E também eles oferecem uma linha de cursos grátis. Aqui em São Paulo, eles estão localizados ali na Avenida Angélica, 2.223. Para você que tem interesse aí, entrar na área da polícia, ou quer fazer renovação, ter o seu certificado, eu vou deixar um telefone para ajudá-lo. Então, já pegou aí a caneta? Vamos anotar. 9-5-6-0-0-5-4-0-8. CODE Brasil. Para você que quer acessar pela internet, você acessando lá, é codbrasil.org. E eu agradeço a colaboração do Douglas. Vamos, então, a nossa primeira matéria, assim que rodar a nossa vinheta. Final de ano, você vai viajar, pega seu carro, ou está de férias, pega a sua moto e sai para passear aqui em São Paulo. Mas, olha, todo cuidado é pouco, porque acidentes não têm data marcada e podem acontecer. Nosso primeiro caso de hoje, no Polícia em Ação, envolve um acidente de trânsito com vítima fatal, sendo essa vítima um policial. que aconteceu na Marginal Tietê, na parte da pista expressa, sentido a rodovia Ayrton Senna, ali na altura da ponte do Tatuapen. O soldado PM Bruno, batista do 28º Batalhão da Polícia Militar, ele estava de folga, inclusive em traje civil, conduzindo a sua motocicleta. E, nesse momento, ele sofreu um acidente, ali sobre a ponte do Tatuapen, onde você tem ali o acesso à Marginal Tietê. E, justamente devido a esse acidente, ele veio a cair de cima da ponte da Marginal Express. Isso mesmo. Foram, então, acionados o águia, que pousou na via. Porém, devido ao policial estar em parada cardíaca, ele foi socorrido pelo sistema avançado do SAMU, ao hospital do Tatuapen, onde, infelizmente, ele entrou em ondas. É triste, temos que relatar informações assim, mas todo cuidado é pouco, principalmente dentro das grandes capitais, ou mesmo fora delas. Vamos agora rodar a nossa claquete e vamos à segunda matéria do Polícia em Ação. O Polícia em Ação também costuma registrar alguns acontecimentos que envolvem mortes de pessoas que estão no serviço público, como a nota de falecimento de dois policiais militares, que foi comunicado pelo comando do 10º Batalhão da Polícia Militar, que comunicou o falecimento do sargento PM Vinícius da Silva Melo, do 10º Batalhão de Polícia Militar, em Piracicaba, onde, por volta das 9 horas e 56 minutos do sábado, dia 14, o que aconteceu? O soldado PM Melo, que estava dirigindo a viatura, aquela de patrulhamento, juntamente com o cabo PM Rubens, que era o encarregado, eles visualizaram um veículo em uma atitude suspeita, né? Ali no bairro Alvorada, e justamente foram tentar abordar aquele veículo com o seu condutor. Após um breve acompanhamento, um dos indivíduos desembarcou do veículo, atirando com o fuzil contra a equipe. E nesse momento foi a fatalidade, atingindo um tiro no braço do cabo PM Rubens, inclusive do braço, e o soldado PM Melo, na casa. Veja a tragédia e a reação dos bandidos perante a polícia. Por que a polícia tem que ser enérgica ao tratar de assuntos criminais? Os policiais, porém, foram socorridos para a Santa Casa de Piracicaba, mas, infelizmente, o soldado Melo não resistiu e veio à hora. Agora, o duro de tudo, veja, ele é natural de santo, o soldado Melo, né? E residia na cidade de Piracicaba, que deixa a esposa dele, Alessandra, e dois filhos menores, tendo um de quatro anos e outro de seis anos. Também aqui é o nosso lamento e tristeza neste fato. Mas perdeu a vida servindo a sociedade. E no Polícia em Ação de Agora, vamos falar sobre a ocorrência de morte decorrente da intervenção da polícia. Sim, aconteceu com o soldado PM Francisco e com o soldado Aparecida, na rua Dança Cigana, com a rua Concerto Italiano, por volta das cinco horas da manhã. A equipe, em atendimento de uma ocorrência de averiguação, por uma atitude suspeita. Isso mesmo. E o indivíduo estava num veículo Voyage, da cor prata, onde foi verificado que pela placa nada constava. E, parando as pessoas, durante a abordagem, o indivíduo que estava no veículo estava agressivo e apresentava uma aparência de estar alcoolizado e sob a influência de entorpecente. E, simplesmente, ele abriu a porta e o que ele fez? Saiu correndo em direção ao seu veículo e pegou uma chave Philips. Mas o que aconteceu? Essa chave Philips, inclusive, estava no interior do veículo e ele correu em direção, sabe a quem? Do soldado PM Francisco. E, nesse momento, ele efetuou um golpe no pescoço do referido militar, que reagiu à injusta agressão e realizou dois disparos, como necessários. no mediante Paulo. E encostou, nesse momento, para socorrê-los ali, a USA, com a doutora Rosângela, onde foi constatado o óbito. Sim, o óbito de uma pessoa em uma ocorrência de averiguação devido a que a pessoa está nessa situação. E vamos agora virar a nossa claquete e dar a última orientação sobre a questão policial para você. E agora vamos falar da semana onde tivemos um acidente que foi relatado por várias emissoras e nós não poderíamos deixar de mostrar esse acidente porque, veja, você que trabalha com transporte de areia, de pedra, de cimento, etc., cuidado. A velocidade alta, se fura um pneu, você perde a direção que pode causar tragédia. Como é que aconteceu aqui em São Paulo esse grave acidente que deixou dois mortos e dois feridos na semana passada? o caminhão carregado de areia caiu de uma ponte em cima do Rodoanel Mário Covas. E é isso que nós vamos ver. A imagem é impressionante. O motorista do caminhão perde o controle e cai de cima do viaduto do Rodoanel Mário Covas sobre a rodovia Raposo Tavares. Em seguida, pega fogo. Outros três veículos se envolvem na batida. Um deles fica embaixo do caminhão. A motorista desse carro de passeio e o caminhoneiro morreram na hora. Outras duas vítimas foram socorridas com queimaduras de primeiro e segundo graus. As imagens são de testemunhas do acidente. O caminhão caiu daqui, da parte de cima do Rodoanel. Caiu em cima de dois carros na Raposo. Uma enorme coluna de fumaça se formou. A pista foi fechada para atendimento às vítimas. No sentido do município de Cotia, Grande São Paulo, a rodovia Raposo Tavares foi totalmente interditada. No local do acidente, passam todos os dias cerca de 75 mil veículos. Dezembro. Natal comemorado em várias partes do mundo e aqui no Brasil também. Mas eu recebi aqui uma informação que você que vai viajar, além de estar atento à sua casa, ao seu veículo, às suas... são os seus pertences. Preste atenção no que eu vou falar. 27 mil presos estão sendo soltos pelo indústrio de Natal. Ficando aqui, como nos passou o Código Brasil, a nossa orientação e alerta geral. todo cuidado é pouco diante das festas. Por isso, cuide de você, cuide da sua família, não beba em exército, procure respeitar a legislação de trânsito, porque vai ter fiscalização móvel nas viagens e você que vai ficar aqui. Lembre-se, o seu direito termina onde começa o doce. E agora, no Tele Brasil Notícias, em vez de eu me despedir como sempre, eu vou falar uma coisa que eu costumo observar, porque a minha mãe, por exemplo, nasceu no dia 25 de dezembro, mas não está mais aqui. E é uma data que é muito importante para muitas famílias que seguem o cristianismo e para outras também, porque logo na sequência vem o ano novo. Mas, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de ser um anjo e estar lá no céu e olhar para o mês de dezembro no seu final e observar de noite. As pessoas, as famílias, o corre-corre para que num determinado dia específico todos se sentassem juntos, alegres e um cumprimentasse o outro, tivesse alegria, música e que esses momentos fossem o melhor momento da vida e que pudessem se repetir todos os dias. E, finalmente, vendo a festa de longe, lembrando que tudo isso acontece porque um novo ano vai ser. E, mais ainda, olhar lá do céu e ver os fogos sendo repletos e soltados no ar do mundo. Sim, muitos em todas as ocasiões, comemorando não só o Natal, mas já a chegada de muitos. E o Tele Brasil e toda a sua equipe juntamente creio que com a TV Cinex desejo a você boas festas e um feliz 2020 com paz, amor, alegria. Música Legenda Adriana Zanotto